Bom, as expectativas para a inflação, o IPCA, que mede a inflação oficial do país, para 2022 sobem pela quarta semana consecutiva em 5,88% para 2022, para 2026 subindo pela primeira semana em 5,01%, para 2024 estável pela quarta semana em 3,5%. Já o PIB total fica elevado pela segunda semana consecutiva em 2,80%, estável em 2023 pela segunda semana consecutiva em 0,70%, e 2024 cai pela primeira semana em 1,70%. Já o câmbio, que é o real sobre o dólar, subiu em 2022, depois de muitas semanas em 5,20 reais, foi para 5,25 reais. Para 2023 também subiu, depois de muitas semanas em 5,20 reais, subiu para 5,24 reais. Em 2024 também subiu 5,20 reais, depois de ficar em 5,11 reais e 5,15 reais a uma semana. Sobe pela segunda semana consecutiva. Já a taxa Selic é estável pela 22ª semana consecutiva em 13,75% ao ano em 2022, mas subiu para 2023 11,5% contra 11,25% a diversas semanas consecutivas. Já para 2024 está estável pela 19ª semana consecutiva em 8%. Bom, pessoal, eu vou chamar aqui o Gustavo Sung, que vai me ajudar a entender quais são os destaques desse Boletim Focus. Gustavo, bom dia. Muito obrigada pela sua participação aqui novamente. Bom dia, Bia. Olá, investidores. Olá, bom início de segunda-feira. Para você também. Bom, Gustavo, quais são os destaques aqui desse Boletim Focus? Sobre o que mudou principalmente, quais são as expectativas? Eu vou em linha aqui, tá? Vou começar pelo IPCA. Pessoal, foi uma elevação marginal, tá? E por que essa elevação? A gente pode até olhar umas linhas mais para baixo, que os administrados, que é aquele menos 3,62. Pouco para cima, Bia, aí mesmo. Tem ali, ó, menos 4,28 na sexta linha. Isso, menos 3,92 e menos 3,66. Ou seja, o mercado espera que, de uma semana para cá, que os preços administrados, por exemplo, a gasolina, diesel, energia elétrica, esse conjunto tenha um crescimento, vamos dizer, um decrescimento menor do que o esperado. Ou seja, de 3,92 vai para 3,62. Muito provável, e é aí que eu espero, que a gente tenha um possível pequeno reajuste nos preços dos combustíveis no final do ano. O câmbio já está um pouquinho mais alto. O petróleo teve um tempo que também estava, de certa forma, um pouquinho mais elevado. Isso pode fazer com que a Petrobras faça leves reajustes, tá? Não é certeza, é claro. É uma ideia que a gente tem aqui no nosso cenário, que pode existir uma leve pressão dos combustíveis no final do ano. O PIB, eu acho que está voltando a crescer. Acho que a gente tem o pagamento dos auxílios que houve em agosto e setembro. Os serviços apresentou alto em setembro também, pelos dados do IBGE. O IBC-BR, que é aquele prévio do PIB, que é um agregado também de vários setores da economia, andou um pouquinho de lado, o último dado que saiu, mas tem uma leve variação marginal aí para o PIB deste ano. E o que é uma grande surpresa, eu acho que é o câmbio. O nosso câmbio aqui na Suno já era 5,25 há muito tempo, tá, pessoal? Essa prejeção, vamos dizer que o foco chegou no nosso, puxando um pouquinho do nosso saco, brincadeiras à parte. Mas o câmbio, a ideia de que essa desvalorização vem muito por conta de toda essa turbulência política e econômica que a gente está vendo nas últimas semanas, tá? Tanto a PEC da transição, que era de 175 bi, podia chegar a 20 bi e agora está sendo enxugada, aí como você bem, trouxe em diversas notícias. A falta de clareza aí para os ministérios, principalmente para o mês da Fazenda. Declarações ambíguas, né? Até semana passada o Lula criticava muito a questão de responsabilidade, colocar os pobres no orçamento, que é uma certa verdade, mas que não precisava de nenhuma âncora, que se você é responsável não precisa de lei, ou dólar para cima, bolsa para baixo, paciência. Então, diversas declarações tiraram um pouquinho o ânimo do mercado e fizeram essa volatilidade toda, faz com que o câmbio, e a ideia é que esse câmbio, pessoal, é no final do ano, tá? Então, lá para 31 de dezembro, o câmbio vai fechar 5,25. Então, a gente pode ter volatilidades ao longo do tempo, mas a ideia é que a gente saia um pouco desse patamar de 5,30, é porque a gente vai ter mais clareza do cenário daqui para frente, a partir do momento que forem anunciados os ministérios, e também a gente tem uma definição da PEC da transição, tá? E aí, acho que para 2023, o mercado elevou um pouquinho também o seu câmbio. E a segunda questão que eu acho que chama atenção é a Selic de 11,50, 2023, muito por conta que o mercado enxerga que possíveis cortes vão, vai haver cortes no ano que vem, ou seja, a inflação, que está, de certa forma, mais controlada do que no passado, ainda não está totalmente controlada, tá? As expectativas vão estar ancoradas, a gente não vê grandes choques em 2023, a gente pode ver os juros lá fora, a inflação lá fora em diversos países sendo mais controlados, e aí o Banco Central vai estar mais confortável de realizar cortes no ano que vem. Aí a magnitude é o que muda, tá? Primeiro, quando vai ser esse corte? Aqui na zona a gente já enxerga cortes no final do segundo semestre, segundo, primeiro semestre, desculpa, lá para o segundo, 3, junho, só que aí o ritmo dos cortes pode ser diminuído, né, desacelerado, por isso que até o mercado já enxerga de 11,25% ou 50%, porque a magnitude dos cortes serão menores. Eu acho que esse é o grande cenário. E para 2024, eu acho que um pouco a tendência de longo prazo, acho que o máximo que eu chamo a atenção, se puder mostrar para o pessoal, por favor. Para 2024, o que eu chamo a atenção é que as expectativas de inflação estão ancoradas, tá? Acho que essa é a principal arma aí do Banco Central, que eles usam juros para tentar levar as expectativas em torno da meta, e dado que ela já não apresenta mais variações, como a gente viu nas últimas semanas, está estável, eu acho que esse é um sinal importante. Eu queria até trazer aqui uma questão do Frank, que ele disse, a Selic pode ser elevada a partir de 2023? Você estava falando de, não, a gente vê aqui no boletim não uma elevação, né, mas um corte talvez menor, porque era previsto em 11,25%, agora está em 11,5%, né? Mas, se falem alguma possibilidade de elevação da Selic? Bom dia, Franklin. Obrigado aí pela pergunta. Gosto de interações com o chat. Bom, a possibilidade, para mim, é um cenário ainda com probabilidade baixa, tá? Porque qual que é a questão? O Banco Central, acho que uma das principais armas é a sua autonomia, ou seja, a gente não vai ver interferências políticas na política monetária, ou se sobe ou desce juros para favorecer algum tipo de política econômica. Dado que ele é autônomo, e em diversas atas, seus comunicados do ano passado, deste ano, do ano passado, o Banco Central, Roberto Campos, já dissem diversas vezes que se o fiscal piorar, se a gente vê pioras as expectativas, dificuldade na convergência, ele vai voltar a ter um ciclo, ele não vai hesitar em subir juros para poder controlar a inflação, dado que há uma piora das expectativas em 2023, 2024. Quando que esse cenário poderia acontecer? É um cenário, ainda, eu acho, de baixa probabilidade de novo, temos que estar no radar, mas quando poderia acontecer uma elevação dos juros de 2023? Caso o novo governo eleito comece uma política de gastar muito, de não ter uma âncora fiscal, de passasse uma PEC de 200 bilhões que levasse muito à dívida pública, por que acontece? Qual que é o primeiro momento? Se a gente vê uma diretriz de um aumento ruins da política fiscal, ou seja, vamos gastar, vamos colocar um monte de coisa fora do teto e começa as coisas a não caminhar do jeito que a gente espera, o câmbio desvaloriza, por que? As pessoas não vão querer sair do Brasil, as expectativas vão piorar e a gente pode ver o câmbio lá para R$5,50, R$6, independente de como vai acontecer. Se isso acontece, com o câmbio mais desvalorizado, isso começa a afetar a inflação, por que? Você importa máquinas mais caras, as comidas vão ficar mais caras, o petróleo vai ficar, quando você traz para o real, vai ficar mais caro, isso vai afetar gasolina, diesel, então o dólar mais elevado vai afetar diversos produtos brasileiros, e isso vai afetar a inflação. Se a gente está gastando mais, está colocando dinheiro aí mais na população com diversos auxílios, programas, mais dinheiro, isso também vai pressionar a demanda, ou seja, as pessoas vão querer gastar mais, consumir mais, e isso pode melhorar a atividade no momento, mas isso também vai pressionar os preços, então a inflação vai subir. E por fim, quanto mais endividado o país, mais quem empresta vai falar assim, olha, você está pedindo muito dinheiro, você está toda vez, você não está pagando, ou sua dívida está muito elevada, o que eu vou fazer? Quer que eu te empreste? Eu empresto, mas os juros vão ter que ser um pouquinho mais altos, para eu conseguir mitigar esse risco, evitar um risco e ter proteção para quem empresta. Então, todos esses cenários vão fazer o quê? Que o Banco Central volte a levar os juros para poder combater essa inflação que poderia estar subindo caso esse cenário ocorresse. Então, é possível que o Banco Central volte a subir juros, não é o cenário por enquanto mais provável, mas caso aconteça, qual que é o gatilho? É que a gente veja uma desordem na parte fiscal do país, os riscos aumentam, a inflação piora, as expectativas do Focus também e aí sucessivos mecanismos para o Banco Central poder se proteger e fazer seu trabalho, é isso que vai ocorrer. Nas minhas projeções aqui da Casa da Suno, por que eu não coloco isso como cenário base? Porque eu não tenho confirmações de nada ainda. Esse é o ponto, eu não tenho a PEC aprovada, eu não tenho os ministros que foram indicados, eu não tenho ainda uma âncora fiscal ainda bem definida, então, é um pouco ruídos que estão ocorrendo diários até a Bia trouxe, o Lula falou uma coisa na semana passada e hoje acabou de falar que tem que ter responsabilidade fiscal. Então, quando as coisas começarem a se delinearem melhor, a gente vai poder entender quando, o que será feito, como será feito e quais os impactos isso sobre juros, isso sobre juros, camiflação e crescimento e diversos outros indicadores de atividade. E aí sim, a gente vai poder ter mais ideia se o juros vai subir, vai cair, a minha ideia é que cai e quando cair, e também a magnitude. Muito bem colocado. Inclusive, falando de inflação, a gente tem IPCA 15, nessa semana, queria saber quais são as expectativas, tanto suas quanto da casa. Vai ser igual um pouquinho que a gente viu em outubro, todos esses efeitos que a gente viu recentes que levaram variações negativas de deflação, muitos impostos, redução de alíquota, reajuste dos combustíveis que teve recente, todos esses efeitos que a gente viu já terão sido arrefecidos, elas vão ter passado e a gente vai continuar vendo como vimos o IPCA recente subindo, eu vejo também o IPCA 15 e aí subindo também. Então, a gente vai ver um 0,4, 0,5 de um IPCA 15 essa semana, vai ser um positivo à frente aí todo, já todas as medidas que foram utilizadas já terem passado o efeito, o impacto sobre os preços. E quando essas medidas forem revogadas, a gente espera uma inflação muito alta assim de cara, deve demorar um pouco ou não deve mudar muito? Não, acho que assim, final de ano, pessoal, é sempre um pouquinho a inflação um pouco maior, isso é normal, é questão sazonal. A gente tem Natal, a gente teve Black Friday, a gente vai ter férias, então normalmente no final do ano a inflação sim é um pouquinho elevada, isso é um pouco padrão ano a ano, mas a inflação, ao nosso ver, vai terminar em 5,9 aqui na casa, até de novo, o foco está convergindo para o nosso ali, a gente estava com 5,9 há umas semanas atrás, está mantendo, agora o foco saiu para 5,88. Eu acho que a inflação está controlada, 2023, a gente tem algumas questões importantes, diversas desonerações do Pisco, sobre o etanol e gasolina que foram feitos lá para julho, se não me engano, vão voltar em 2023, em janeiro, essa medida cairia e os impostos voltavam, mas o novo governo disse que essas desonerações podem se manter, então também é uma dúvida que a gente tem, então se manter as medidas, ou seja, se os impostos continuarem em zero, a inflação até pode cair, agora, se voltar a inflação pode ficar pressionada, mas a princípio eu não vejo grandes choques para o ano que vem, a inflação aí tende a ficar entre 5, ali no limite superior da meta. E aí